Este é dão bom, pascalhá Invega mais não quebra Invega mais não quebra Nós chacoalhá e derramam Invega mais não quebra Invega mais não quebra Invega mais não quebra Nós balançamos nunca Invega mais se quebra Invega, invega mais não quebra Invega, invega mais não quebra O futuro de rua Somos mais aqui do mato Tomando cachaça, tô vendo o outro de palco Capilando a roça, eu vou extraver de nada Não tem dor de cabeça, não fico mora com nada Inverga, mas não quebra Inverga, mas não quebra Nós chacoalha e derrama Inverga, mas não quebra Inverga, mas não quebra Inverga, mas não quebra Nós balança, mas não cai Inverga, mas se quebra Papá, bidubidubidubi Papá, bidubidubidubi Papá, bidubidubidubi Nem pega, mas não quebra Papá, bidubidubidubi Papá, bidubidubidubi Papá, bidubidubidubi Nem pega, mas não quebra Inverga, inverga, mas não quebra Inverga, inverga, mas não quebra De noite nós vai pra festa Arrepiando, vai lá Mulher, bonito e virtuoso Nós ganhá de montão, onde tem moda de violeta e aneja pouco de saco cheio Invega, mas não quebra, invega, mas não quebra Nós tá a coalha em derrubo, invega, mas não quebra Invega, mas não quebra, invega, mas não quebra Nós balançamos, não quer invegar nosso quebra Papá, bidubidubidubi, papá, bidubidubidubi, papá, bidubidubidubi, papá, bidubidubidubi, nem pega, mas não quebra De noite nós vai pra festa, arrepia no balão, mulher é bonito e gostoso Nós ganhá de montão, onde tem moda de violeta e aneja pouco de saco cheio Invega, invega, mas não quebra Invega, invega, mas não quebra Invega, mas não quebra, invega, mas não quebra Nós só a coalha em derrubo, invega, mas não quebra De bobo não tem nada, só cara de coitado Nós se finge de melão pra bolo mamadoitado Invega, mas não quebra, invega, mas não quebra Nós só a coalha em derrubo, invega, mas não quebra Invega, mas não quebra Nós balançamos, não quer invega, mas se quebra Invega, mas se quebra Nós só a coalha em derrubo, invega, mas não quebra De bobo não tem nada, só cara de coitado Mocinho e pijinho de melão pra ver o mama doitado